Top 5 óleos finalizadores super leves que não pesam o cabelo Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos Você é daquelas que não consegue usar óleo finalizador? Seu cabelo pesa, fica engordurado, não dá certo? Você acha, nossa não é possível não ter nenhum óleo que dê certo no meu cabelo? O meu cabelo apesar de ser um cabelo extremamente fino, ralinho É um cabelo que ama óleo, se dá tanto com óleos mais pesados quanto com óleos mais leves Mas hoje eu separei 5 óleos que eu gosto muito Que no meu cabelo nunca pesaram, além da textura leve O efeito dele no cabelo também é super levinho, tá? Então se você está em busca de óleos finalizadores aí Que não tragam muito peso para o cabelo, mas que trazem sedosidade, brilho, maciez A dica de hoje é para você, aproveita, fica por aqui Já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica Se é o final do vídeo e você gostar, deixa seu like Como eu falei, eu separei 5 óleos Eu vou dar textura leve para mais leve, tá? O último é o que eu acho que é o mais leve de todos Eu vou começar com esse que é o óleo extraordinário da Eusef Esse aqui é o Flores Preciosas A composição é a mesma de sempre, tá? Acho que não mudou nesses tempos todos Há muitos anos eu já tinha usado Usei por anos, depois fiquei um tempo sem usar Comprei de novo, ó, tem uns dois meses que eu comprei Eu uso muito ele Porque para mim ele tem uma textura super levinha Ó como ele é fluidinho aqui dentro da embalagem, tá vendo? Ele sobe e desce rápido Na mão também eu sinto que ele tem uma textura leve É um óleo incolor, transparente, ó Eu não vou ficar passando todos no meu cabelo, né? Que se não, no fim, meu cabelo vai pesar Mas ó, tá vendo? Ele deixa aquele brilho de óleo Mas ele tem uma textura muito leve Bom, não vamos desperdiçar, né? De passar um pouquinho aqui Mas eu não vou fazer isso com todos É um óleo extremamente leve Ele seca rápido e nunca pesou o meu cabelo, tá? O perfume Eu amo É um perfume Meio amendoado Floral Meio de baunilha Eu não sei explicar direito o cheiro desse óleo aqui Extraordinário da Eusef Tá? Lembrando que Eusef é da L'Oreal, né? Esse óleo ele tem como ativos Aqui diz que ele tem seis óleos Mas na verdade ele contém Dois óleos Ó Ele contém o extrato de camomilha O óleo de coco O óleo de girassol E vários outros extratos, tá? Que também trazem muito benefícios ao cabelo E pra mim ele é extremamente leve, tá? Lógico Você não pode também colocar muito Você coloca um pump na mão Esse pump você espalha E esse tanto que você vai, né? Passar em todo o seu cabelo, tá? Dependendo do comprimento do seu cabelo Da quantidade de cabelo Aí você pode pôr um pump pra cada lado, tá? Ele nunca pisou meu cabelo Fazia muito tempo que eu não usava E já vou toquei pros meus favoritos Com certeza é um dos óleos que eu mais uso no dia a dia Eu gosto bastante do resultado dele Então essa aqui é a minha primeira diquinha Óleo leve Mas dessa lista não é o mais leve de todos, tá? Mas é super levinho Pra mim a segunda diquinha de óleo leve Que não pesa o cabelo Vamos de importado, tá? Eu trouxe esse daqui Da Keracis Deixa eu até ler o nome Porque o nome dele é complicado É o Keracis Keramide Extreme Damage Clinic Serum, tá? Eu tenho a versão vermelha Mas a versão vermelha Além de conter muito mais óleos Ela é densa Tanto na textura, tá? Quanto no efeito Na mão No resultado É um óleo um pouquinho mais pesado Provavelmente ele entre Na lista de óleos Que trazem peso ao cabelo, tá? E por aqui vocês podem ver Ó, tá vendo Como ele é um óleo levinho? Ó Bem levinho também E a textura dele também é Transparente e incolor Prefiro óleos assim, ó É um óleo que espalha fácil Gente, como eu falei Eu não vou ficar passando no cabelo todos Que aí no final do vídeo Meu cabelo vai tá pesado Ó, ele é um óleo também Que espalha fácil Seca muito rápido na mão Também E quando seca na mão Você sente que a pele absorve O cabelo também absorve muito bem Ó, já tá até sumindo já De tão leve que ele é Ele tem um perfume Bem floral Um cheiro oriental Intenso, tá gente? É bem intenso mesmo Eu gosto bastante E ele tem como ativos Na sua composição Olha só Ele é A composição dele é muito diferente Da composição Daquele outro óleo Da embalagem vermelha, tá? Ó, ele contém os silicones, né? Que os silicones trazem Cidosidade Proteção pro cabelo Proteção térmica Ele contém a vitamina E Queratina Mas é uma queratina leve E a ceramida E só, gente, tá bom? Então por isso que esse aqui É um efeito bem levinho Tanto na... Ó, já secou na minha mão, gente Olha como a pele já absorveu Então é aquele óleo Que você passa no cabelo assim E realmente não é aquele Que vai ficar emplastado Que você fica olhando Nossa, o cabelo não absorve esse óleo, tá? Eu acho que ele é um óleo Extremamente leve Mas com tratamento bem bacana Pro cabelo Se você pode investir Porque realmente não é um óleo barato Mas se você tá querendo Produtinhos pra sua lista E de querência da Black Friday Desse ano Pode colocar esses Ainda mais se o seu cabelo É aquele cabelo que pesa muito Se teu cabelo é aquele cabelo Que gosta de óleo mesmo Que é óleo Que é aquele que trazem peso Então o da embalagem vermelha É mais indicado Eu já fiz uma resenha comparativa Vou deixar aqui em cima pra vocês Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, tá? Qual o melhor Então fica aqui minha segunda dica Esse óleozinho da embalagem Cor de rosa da Queracis Terceira diquinha Como eu falei, ó O último vai ser o óleo Que eu acho que tem a textura Mais levinha Mais fluidinha Que você corre menos risco De trazer peso pro seu cabelo, tá? O terceiro é esse aqui Da Lovell Que é o Liso Mágico Eu gosto bastante desse óleo Inclusive ele já tá aqui também Na minha... Gente Eu uso óleo pra caramba, tá? Uso bastante, ó Esse aqui também tá aqui Eu uso Meu cabelo ama óleo, tá? E esse aqui também É um óleo muito legal Eu gosto bastante dele Ó Ele tem uma texturinha também Bem parecida com a dos outros Transparente, incolor Quando você espalha É um óleo que você sente Que é uma textura gostosa Leve, sabe? E também não é um óleo Que demora muito a secar O cheiro dele É um cheiro frutadinho Gostoso Doce Bem gostosinho mesmo, sabe? Dá até vontade de comer Cheirinho de doce, tá? E ó Já tá quase seca a minha mão Tudo bem que eu tenho Uma pele seca, né? Que absorve em tudo Muito rápido Mas tem óleo que você passa Que você tem que lavar a mão Porque depois fica Aquela cola E ele tem como ativos Esse óleozinho aqui Tem como ativos Olha só O óleo de girassol O óleo de amaranto Que eu amo E extrato de alecrim, tá? É um óleo com... Que promete um efeito Mais liso no cabelo Um cabelinho mais alinhado E realmente eu gosto Do efeito que ele traz Pro cabelo É... Ele deixa o cabelo Bem alinhadinho Diminui frizz E realmente Nunca pesou o meu cabelo Gente, pode usar Até põe um pouco mais dele Um pump de cada lado E realmente ele Não pesa o cabelo, tá? Gente, esse negócio De pesar o cabelo Também vai muito Da tua mão Se tu é daquela Que joga quatro Borrifador aqui Vem com a mão escorrendo Óleo e taca no cabelo Lógico que teu cabelo Não vai conseguir absorver Todo esse óleo, tá? Ainda mais se você tiver Um cabelo extremamente oleoso E você passar em cima Desse cabelo sujo Oleoso Use sempre o óleo No dia que você lava o cabelo O teu cabelo tá seco Tá limpo Ele vai absorver muito melhor Qualquer óleo Que você passar, tá? Não caiu nessa conversa Que tão divulgando aí Que óleo vegetal Faz mal pro cabelo Gente, não faz Pelo amor de Deus O que faz mal É essas pessoas Passando essas notícias Erradas, tá? Quarto lugar Pra um óleo Super levinho Que eu amo De paixão Inclusive Tem um pumpzinho dentro Mas eu preciso até Comprar outro É que eu tô com muito óleo aqui Então por isso Que eu não comprei Não recoloquei outro No lugar, tá? Mas é esse óleo aqui Elixir Nutritivo Óleos Marroquinos da Amédia Aí a luz Não vai deixar Eu mostrar pra vocês A embalagem É tão lindo O desenho da embalagem dele Eu consegui deixar Um pouquinho dele pra vocês Não queria nem desperdiçar Na mão mais Porque eu não vou passar no cabelo Eu vou pôr só uma gotinha dele Ah, eu gosto bastante Viu? Desse tipo de aplicador Que você consegue dosar Uma gota Ele sai bem menos Do que o pump, tá? Ó, é transparente Incolor Gente, a textura dele É muito leve Muito leve Muito leve Ah, é uma maravilha Esse óleo, gente Ó, tá vendo? Traz o brilho do óleo Mas a textura é levinha Muito, muito levinho Gente, o cheiro Ah Bom Pra mim É o cheiro Tipo assim Uns 80% Do Coco Mademoiselle Da Chanel Do perfume, tá? Muito parecido, gente Muito Ele tem um Um floral Um Eu não sei explicar O cheiro desse Desse óleo É muito gostoso Olha E olha que eu já tenho Esse aqui Já faz quase dois anos E o cheiro Tá aqui ainda Muito intenso E ele tem Na sua composição Seus principais óleos São o óleo de argã E o óleo de amêndoa Ele contém também Silicones, né? O silicone que traz Essa blindagem No fio, né? Protege o fio aí De agressões externas Protege o fio De perda do tratamento Né? Porque ele cria uma película E também protege Do calor Das fontes de calor, tá? Eu gosto muito desse óleo Aliás, da linha toda Dessa linha branca deles E com certeza É um dos óleos Mais levinhos Que eu tenho aqui, tá? Não que não trate Mas a textura dele É leve E o efeito dele No cabelo também Não deixa aquele cabelo Oleoso Quinto lugar Que seria O óleo que eu acho Que eu tenho aqui Com a textura mais leve Tanto a texturinha dele Quanto o efeito Do cabelo dele É o óleozinho Da dona Karol Kiyoki Aliás, gente Ó Onde tá o meu Esse aqui Quase falta eu beber Esse óleo Olha a textura dele Como ele é levinho Óleozinho também Transparente Incolor Geralmente é a minha preferência E a textura dele, gente Eu gosto bastante Ai Esse pump Sai muito O produto Ó Tá vendo Como ele escorre rápido E ó Deixa eu espalhar na mão Ai Hum O cheiro É muito bom Ó Ele traz Essa textura Oleosa Mas também É o outro óleo Que rapidamente Seca na mão E no cabelo Também, tá? Esse aqui Eu vou ter que passar No cabelo Porque eu amo O efeito dele Tá? Eu gosto de todos Mas o efeito Desse aqui no cabelo É maravilhoso Ó Só de encostar A mão no cabelo Ó como ele já Praticamente Secou aqui E sumiu da mão Tá? Bom O perfume É difícil explicar Esse cheiro Gente Mas eu amo De paixão É um cheiro Frutado Né? É meio Ai Não sei Muito difícil De explicar É um dos cheiros Que particularmente Mais me agrada E com certeza Se eu achasse Um perfume Com esse cheiro Eu compraria Tá? Bom Os principais Ativos deles Vem logo Aqui na frente Que é o Óleo de alecrim E o óleo de damasco Também contém Silicone Na sua composição Né? Que vai trazer Aquela proteção térmica Que vai trazer Aquela sedosidade Pro cabelo Não tem como pesar Tá? Às vezes eu passo Até duas Três vezes ao dia Esse óleo Então fica aqui A minha última dica Que realmente Pra mim É um dos óleos Mais leves Em textura Né? E efeito No cabelo Não em resultado Tá gente? Porque ele também Pra mim Me traz assim Um efeito maravilhoso Pro fio Uma sedosidade Principalmente Nas pontinhas Tá? Bom Tem outros olhos Aqui que trazem Peso Né? Aqueles olhos Mais pesadão Né? Mas que traz Bastante tratamento Então Vai ser a minha Próxima listinha Deixa aí embaixo Um óleo finalizador Que você acha Que é super levinho E um também Que você acha Que traz bastante Peso ao cabelo Lembrando que eu tenho Resenha de todos Esses produtos Aqui no canal E lá no blog Também Então se ficou Alguma dúvida Mais sobre Composição O que mais tem Na composição Ou preço Mais detalhamento Do resultado Ver realmente O efeito Que ele traz No cabelo Então eu vou Então eu vou Deixar aqui embaixo Os links Para vocês Irem lá Dar uma olhadinha Na resenha completa Então é isso Meus amores Por hoje É só Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não esqueça De deixar o que? O seu like E se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Para não perder Nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui